Estou aqui hoje com o João, mais conhecido nas redes como João Saci. Para quem me segue sabe que eu sempre menciono ele lá, principalmente quando o assunto é atividade física. E ele, assim como eu, também é voluntário do Oncovia, essa ONG que presta um grande serviço de informação ao paciente. E ele também tem uma história com o câncer. Ele teve câncer e ele teve partes do corpo dele acometidas por uma doença que ele teve que tirar. Ele é famoso como o João Saci porque ele não tem uma perna. E ele faz mais coisa do que gente que tem as duas pernas que eu conheço. Conta um pouco de você, João. É, isso mesmo, Mi. Olá, pessoal. Eu agradeço, Mi, pelo convite, por estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história aqui com o pessoal do teu canal. Então, meu nome é João Carlos. Eu sou conhecido como João Saci, nas redes sociais. E as pessoas me perguntam, ah, por que João Saci? De onde veio esse apelido e tudo mais? João Saci justamente porque eu só tenho uma perna. Eu tive que amputar uma perna por conta do câncer ali em 2001. Esse ano vai completar 20 anos. Posso dizer que eu tenho mais tempo que 20 anos. Posso dizer que eu tenho mais tempo com uma perna só do que com as duas. Então, a minha vida inteira é só com uma perna. Hoje eu tenho 37 anos, moro aqui em Goiânia. Pratico o crossfit, mas fui atleta de natação durante 14 anos. Ganhei mais de 40 medalhas. Essas medalhas aqui atrás que estão fazendo papel do cenário aqui são medalhas minhas da época da competição. E a natação você já praticava antes do câncer? Já, já praticava antes do câncer. A natação veio já em 2000. Ali na época quando eu comecei a estudar no colégio militar. Meu colégio era público. A polícia militar assumiu o controle do colégio. E o militar acaba tendo essa questão muito do ensino e da atividade física, do esporte. Eu comecei na natação ali, fiz uma aula, acabei meio que indo de supetão para a natação, porque eu já tinha um escaroço grande no joelho, que era o tumor. Na primeira aula o professor chegou assim, quem está começando agora faz tantas piscinas. Eu comecei a nadar. Ele falou, não, cara, era quem está começando agora na equipe, não quem está começando na aula. Mas ao término da aula ele me chamou para fazer parte da equipe de natação, porque ele viu que eu tinha potencial, acabou me convidando e eu acabei indo para a natação. Me dediquei durante um ano inteiro de treinamentos e de dedicação a essa questão do esporte, da natação, até que veio o fatídico dia onde eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer, que eu deveria parar a minha atividade física naquele momento para cuidar da minha saúde. E, João, como é que foi? Qual foi o tipo de câncer que você teve? E quais foram os sinais que você notou no seu corpo para investigar e chegar nesse diagnóstico? Olha, Mia, é uma historinha bem longa. Não, resume. Resume que o povo depois compra o seu livro. Daí você me conta desse livro aí, que daí o povo vai lá para saber da sua história todinha. Tá bom, é. Minha vida dá um livro. Realmente é um livro, me interessa. Então, os sinais do meu tumor, ele era muito mais visíveis do que qualquer outra questão de ter dor, essas questões assim. Porque eu tinha um caroço muito grande do lado do joelho. Então, eu achava que era uma formação. Porque, ah, sou jovem, tô crescendo, tô me esticando, vamos por assim dizer, e meu corpo tá crescendo e tá vindo essa má formação. E deixei por isso. Até que um dia deu um derrame muito grande. Nesse derrame eu tirei 100ml de sangue do joelho. E o médico, quando fez o rádio-x, ele falou, ah, essa lesão aqui é desse derrame que você teve e vai sumir. Mas já dava para ver o controle do tumor. Aí depois, passados uns dois anos, eu voltei aí no médico, porque minha avó foi no médico junto também. E o médico simplesmente falou assim, ah, isso daí é um tumor, tem que tirar, tem que tirar. Fez uma ressonância. Na ressonância veio falando que não podia descartar a lesão sarcoma. Naquela época eu não sabia o que era a lesão sarcoma. E o médico simplesmente pegou, abriu a perna, abriu o joelho, tirou o tumor e deixou um pedaço dentro. Esse é para resumir um pouquinho a história assim. Ou seja, mexeu no tumor. Então, o que estava quietinho acabou, vamos dizer assim, sendo agredido. E ele entrou para dentro do joelho, tomou conta do joelho todo e acabou tendo que amputar. O tipo de câncer que eu tive é um câncer que chama sarcoma de íon. É um câncer raro. Ele acontece mais no osso. Mas o meu, ele tinha uma denominação que era barra pinê. Então, ele se torna das partes no olhos do joelho. Então, acabou que o tumor era ali atrás mesmo. E quando eu fiz a cirurgia, ele tinha 14 por 12 centímetros. Era um tumor bem considerável. Assim, não se tinha... No máximo, por exemplo, se eu fazia alguma atividade física, jogava futebol e tudo mais, o meu joelho inchava e desinchava, porque o tumor estava dando derrame no joelho. E você já era um praticante de esporte, né? Antes do tumor. E quando você teve esse diagnóstico, teve que passar por essa cirurgia, posteriormente pela amputação, você também teve redução do pulmão esquerdo, né? Também em decorrência do câncer. Isso. A retirada do pulmão esquerdo foi quando eu tive o câncer pela quarta vez. Ele apareceu, deu a recidiva pela terceira vez da recidiva. E contando o total, era a quarta. Porque teve o primário e as recidivas, né? Já era a terceira vez. Eu tive que tirar, porque o tumor estava localizado entre a pleura e o pericárdio. Estava bem próximo ali da pleura e pericárdio. Próximo de uma artéria, onde eu precisei tirar. E o médico achou melhor, porque era próximo da recidiva que eu tive em 2009. Isso era o ano de 2010, quando eu tirei parte do pulmão esquerdo. Quando eu fiz a amputação, eu já era atleta. Já praticava atividade física. E a atividade física me ajudou muito durante o tratamento. Porque o médico mesmo dizia, pelo fato de eu fazer atividade física, pelo fato de ser uma pessoa que tinha hábitos de vida mais saudável, a minha recuperação diante da quimioterapia era muito mais fácil. Era muito mais rápida. Tanto que o processo de amputação também... Eu não fiquei muito tempo no hospital. Eu saí com três, quatro dias do hospital. Então, já saí mais rápido. E toda vez que eu fazia quimioterapia, sim, meu corpo era muito agredido. Mas ele conseguia recuperar justamente pela essa questão de você ter o trabalho da atividade física que auxiliou bastante. E quando eu perdi parte do pulmão esquerdo, muita gente achava que eu não iria conseguir mais fazer, competir, treinar. Mas hoje eu continuo competindo, continuo treinando. E estou indo para o Everest, que é mais um desafio aí que tem para a minha vida. Cara, eu acho assim, eu acho incrível. Primeiro que assim, quando eu entro no Instagram e eu vejo que você postou, que você está treinando, eu não tenho nem coragem de faltar na academia. Tipo, o cara, o João, sério, ele é assim, a maior inspiração. E você, assim, você já era atleta, você teve câncer, você passou por amputações, né? Tipo, parte do pulmão da perna, que é super significante. Tipo, você era atleta de natação, então, tipo assim, afetou dois membros do seu corpo que são essenciais para a natação. Que é a perna para você dar aquela pernada e o pulmão para você respirar. E o que você sentiu nesse momento? Você falou assim, caramba, passou em algum momento na sua cabeça que você não ia mais fazer atividade física, que você não ia mais ser atleta? Ou em nenhum momento isso foi uma possibilidade para você? Passou, passou. No momento onde eu fiz o, por exemplo, quando eu fiz o autotransplante de medula, em 2005, aliás, 2006, que eu tive o câncer pela segunda vez, foi em 2005, que eu retirei 12 nódulos e tudo mais assim. Naquele momento eu tive muita dificuldade, porque o autotransplante, que é uma terapia muito forte, tanto é que arrebenta a sua medula. Então, eu tinha muita dificuldade ao nadar, eu sentia muita queimação no músculo, porque o corpo foi muito agredido. Então, naquele momento eu acreditava que eu não poderia mais voltar a ser o atleta que eu era antes. E o pior de tudo é que você tem que lidar com a frustração de que você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma pessoa. Então, por exemplo, como eu tive a imunidade zerada, tive toda essa questão, eu não era mais o mesmo atleta quando eu descobri o câncer pela segunda vez. Eu estava no auge da minha carreira. Isso, para mim, foi muito difícil. Lidar com esse recomeço, ter essa questão desse recomeço, voltar à atividade, ali foi difícil. Ali onde eu vi que realmente, nossa, eu acho que vai ser difícil voltar a nadar. Mas eu voltei a nadar aos poucos, fui entendendo o processo, fui aos pouquinhos, sem me cobrar, sem essa questão de, ah, eu vou voltar a ser um atleta, mas só para fazer uma atividade física mesmo, porque era essencial. E quando eu perdi parte do pulmão esquerdo, quando o médico falou que eu não seria mais competitivo, eu digo, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, eu sei quem eu sou. E o que eu sou é uma pessoa que é um atleta. Quando eu voltei a nadar para fazer uma fisioterapia respiratória, eles falavam, ah, você tem que fazer natação para o seu pulmão continuar expandido. Falei, cara, eu não vou só nadar por nadar, eu não consigo. Aí o bichinho da competição foi bem mais forte, assim. Quem tem instinto competitivo não dá. Não, não dá. Voltei a nadar, voltei a competir e, tipo assim, vou fazendo o que eu posso fazer, por exemplo, se eu não tenho uma capacidade... Você competia nas categorias normais, não era de paralímpico, nem para natação, como sei como é que fala. Não, eu competia nas competições paralímpicas, nas competições paralímpicas. Mas eu participava de competições, vamos dizer assim, para as pessoas que não têm deficiência. Participava, se tinha algum campeonato aberto e tudo mais, porque é bom você participar para ter ritmo de competição, para você saber como o seu corpo vai reagir durante uma competição. Tanto é que hoje no CrossFit, a categoria do CrossFit adaptado, que a gente fala que é para as pessoas com deficiência, ainda não é uma categoria muito grande. Então, acaba não tendo muita competição. Mas eu participo junto com as pessoas que não têm deficiência, vou lá, faço o meu melhor dentro da minha possibilidade. João, você sabe que eu pratico jiu-jitsu, né? E eu já fui em campeonato de jiu-jitsu, não como competidora, eu fui assistir meus amigos e, cara, eu já vi lutas de participantes amputados, lutando normal. A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, gente, sério. Cara, foi normal. Ele não tinha uma perna e ele foi para a competição normal. Ele não foi com a perna... A prótese. Prótese. Eu não sei, né? Estou aprendendo com você. Ele não foi com a prótese, ele foi sem a prótese e lutou e mandou bem pra caramba, assim. Eu fiquei tipo, meu Deus, isso é... É a prova de que o esporte, ele dá muito sentido para as nossas vidas, né? E o que eu vejo, assim, de você falando de competir, de que o médico falou que você não ia mais e você foi e tal, é que o esporte também dá essa sensação de, cara, eu estou vivo, eu posso, essa sensação de superar os próprios limites, né? Isso é muito legal. Você acha que isso fez toda a diferença no seu pós-câncer para lidar com a doença, os diagnósticos, as recidivas? Com certeza, com certeza. Quando eu comecei a fazer palestras, Miki, o título da minha palestra era Superando Obstáculos Através do Esporte, porque o esporte foi essencial na minha vida. Se eu não tivesse praticado esporte, talvez eu não teria suportado todo o tratamento que eu passei. Talvez meu corpo não recuperaria diante de todos os tratamentos que eu fiz, porque eu fiz quimioterapia, fiz um autotransplante, ampei a perna, tirei parte do pulmão esquerdo, mas hoje eu me sinto capaz quanto qualquer outra pessoa que nunca passou por nenhuma dificuldade. Esses dias, final de semana agora que passou, eu fui para uma trilha e acabei escalando os lugares lá. Por que eu conseguia fazer essas escaladas, essas adaptações? Porque o esporte me dá uma consciência corporal. E eu falo hoje para todos os ambitados que eu conheço, que eu converso, o esporte é fundamental na sua vida. Se você não tem a sua base, o seu centro fortalecido, você não vai ter equilíbrio. E você acaba gastando muito mais energia durante, vamos dizer assim, durante o dia a dia. Então, você precisa ter um corpo fortalecido. E se você quer ter independência quando você ficar mais velho, você tem que fazer atividade física, porque seu corpo vai estar forte para você conseguir fazer as coisas. E como que o CrossFit surgiu, assim, na sua vida? Porque você veio da natação, né? Que é um esporte super, assim, cardio, ágil, para um levantamento de peso, né? Que é CrossFit, eu vejo você lá, eu não aguento aquilo. É questão de treino, né? É questão de treino, é questão de treino. É que eu não treino isso. Mas se treinar, qualquer pessoa consegue. Se treinar, sim, com certeza. Sim. E, no caso, eu tinha encerrado minha carreira na natação, não estava nadando mais, porque eu já não tinha mais a mesma motivação. Depois de 14 anos, a motivação já tinha acabado. E, como a natação você precisa de muito tempo se dedicando aos treinos, da mesma forma com o CrossFit também. Qualquer esporte, né? É, qualquer esporte. Eu não me sentia mais tão motivado assim. Aí eu deixei de nadar, fiquei uns seis meses sem fazer nada. Aí eu comecei a engordar, porque eu só comia e bebia, só comia e bebia. E minha ex-esposa reclamou que eu estava roncando. Então, tipo assim... Pô, você é um ex-atleta de hidratação, está roncando, vai arranjar alguma coisa para fazer. Foi quando eu vi o CrossFit no Instagram, no Facebook, meus amigos postando que estavam treinando, e todos acabados e felizes. Falei, não, quero experimentar esse negócio aí, eu quero saber o que é. E eu fiz a primeira aula. Para uma pessoa que é competitiva, você ver todo aquele ambiente de superação, de conseguir fazer o ódio, de terminar o tempo ali, de fazer as coisas dentro das suas limitações, de conseguir fazer aquilo que foi proposto. Falei, nossa, caramba, é isso que eu quero para a minha vida. Fiquei uns três dias sem mexer o braço. Mas eu falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. E na época eu fiz aula experimental aqui em Goiânia, mas eu morava lá no Rio Grande do Sul. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu comecei a treinar e desde então não parei mais. Só parei no quinto câncer, quando eu tive que fazer a cirurgia novamente, mas foram uns dois meses que eu fiquei parado. Mas isso me trouxe uma recuperação muito rápida. Tanto é que eu fiz a cirurgia dia 24 de dezembro. Aliás, dia 22 de dezembro, dia 24 de dezembro, estava passando o Natal em casa e para a família. Então, meu corpo recuperou muito rápido por conta disso. Não, é. Eu vejo lá você postando e eu acho incrível, assim, porque eu acho o CrossFit já uma modalidade difícil, né? Porque envolve peso, envolve, assim, agilidade, saltos e tudo mais. Eu acho, assim, uma modalidade difícil. E vendo você é super inspirador. E como que surgiu a ideia de ir para o Everest? A ideia do Everest surgiu a partir do momento que eu vi um amigo meu ido. Eu já tinha feito uma corrida de nove quilômetros de moleta, onde eu queria comprar uma prótese de corrida. Então, eu fiz uma corrida de nove quilômetros para mostrar que eu estava afim de ter essa prótese de corrida mesmo. Ainda era uma corrida com obstáculos do exército. Desde então, eu procurava um desafio, algo que fosse grandioso. Mas, ao mesmo tempo, lá, quando eu tive o câncer pela primeira vez, querendo ou não, eu queria ir, de repente, para o Nepal, tiver essas coisas assim, tipo um retiro espiritual, entende? Você acha que você tem que ir para fora, mas, enquanto, na verdade, é para dentro que você tem. Eu acho que faz parte dos processos. Quando a gente encara uma doença, a gente se depara com essas paradas, assim, e depois da reflexão, a gente vê que é outro processo. É outro processo. É, eu me mandei para o Israel. Era essa a minha vontade de ir para essa região. E, quando eu vi meu amigo indo, eu falei assim, nossa, que legal. Ele faz o mesmo esporte que eu e foi. Aí, eu cheguei para ele, e aí, Rodrigo, beleza? Como que é ir para o Everest? É legal? Gostei muito da viagem e tal. Ele falou assim, é bem bacana. Eu fui começando a perguntar para ele. Ele falou, mas você quer ir? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, mas por que você acha que você pode ir? Eu falei, eu treino a mesma coisa que você. Ele falou, ah, mas você só tem uma perna. Eu falei, pois é, mas eu treino muito mais do que você. Aí, ele deu risada e falou, pior, é verdade. Nisso, eu tenho que concordar. Você treina muito mais do que eu. Então, acabei vendo ele ir, indo para essa viagem. Achei muito legal. E, atendei, vou para o Everest, vou fazer o que for necessário para ir. Vendo até meu carro para poder ir. Mas que eu vou, eu vou. E isso começou ali em 2019, junho de 2019. Botei essa ideia na cabeça e fui movimentando as coisas para conseguir patrocínio, para conseguir ir para a viagem e tudo mais. Eu iria em 2020, mas veio a pandemia. Mas agora, em 2021, está tudo certo. E, se Deus permitir, porque, né, ele tem que permitir, eu vou estar lá dia 8 de abril, para começar essa jornada. Ai, se Deus quiser. E, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que acompanhar. Porque eu vou ficar lá 24 horas. A hora que ele postar, eu já vou estar lá pronto para curtir. Porque, tipo assim, eu imagino que já é um negócio difícil para qualquer um, né? Assim, subir o Everest. Vai até o acampamento base, né? Isso é o quê? Como é que é? Tipo, é subida, é trilha, tem água, tem o quê? Como é que é? É um trekking. É mais ou menos como se fosse uma trilha, mas só que você vai caminhando na altitude. E você vai até 5.400 metros. Então, já falta um pouquinho de ar ali, né? Então, vai dificultar um pouquinho mais para mim. Mas faz parte. E você se preparando esse tempo todo, você fez alguma coisa diferente para se preparar para esse processo? Estou fazendo musculação, além do crossfit, faço musculação. Faço fisioterapia também para fortalecimento do corpo, que é o membro residual, o que sobrou da perna amputada. Eu tenho que fazer esse fortalecimento. Além de acompanhamento com o médico, com o nutricionista, para fazer a suplementação corretinha, para eu conseguir chegar lá muito bem preparado. Então, é uma preparação bem grande aí. E agora está dando essa ansiedade aí um pouquinho. Ah, com certeza. Mas faz parte, vai ser gostoso. João, queria te agradecer por ter contado um pouco da sua experiência com o esporte, um pouco da sua história, né? Que é super longa e para isso a gente tem que ler o seu livro, assistir suas palestras, te acompanhar nas redes sociais. Vou fazer uma bacana de vídeo, né? Não, você tem que fazer mesmo. Você está no Instagram e no YouTube? Isso, no meu Instagram e no YouTube é João Saci. Pode me encontrar lá. O meu Facebook, que é um pouquinho mais complicado, porque já existe João Saci, mas é Saci Crossfeeder. Mas se procurar por João Saci, acaba me encontrando por lá. Então, eu estou nessas três plataformas. Além disso, tem o TikTok também. Ah, o TikTok dele é bombadaço. Eu vou deixar todas as redes sociais de João aqui. Tudo que estiver referente à história dele. Se você tiver palestras gravadas e tal, em alguma plataforma, também deixo aqui um link para comprar o livro dele. E vamos acompanhar ele aí, que vai para o Everest, daqui dois meses. Menos de dois meses, né? Falta bem pouco. Menos de dois meses. E é isso. Eu acho que fica a mensagem de inspiração aí, de como o esporte pode ressignificar as nossas vidas. O João, que sempre foi atleta e passou por tanta coisa e não desistiu do esporte, se reconheceu em outro esporte, começou a praticar uma modalidade nova e praticar bem, competitivo. Nunca desistiu, né, João? Não, não. Desistir não é uma opção. Não é. Desistir não é uma opção. A gente tem que seguir sempre em frente. Apesar das dificuldades, a vida continua. A gente suporta, vive um dia após o outro. A gente consegue superar essas limitações e fazer disso uma nova vida e ressignificar muito das dores para continuar seguindo, vivendo, inspirando outras pessoas por aí. Ai, com certeza. Inspira muito, João. Obrigada pelo seu tempo, por ter contado um pouquinho da sua história. E, gente, vamos lá acompanhar o João. Eu que agradeço e espero próximos convites para a gente conversar muito mais, porque tem mais assunto. Nossa, vamos fazer uma live no Instagram. Vamos sim. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigado.